Uma mulher como tu não se pode dar ao luxo de andar a chorar pelos cantos por causa de um homem. Então vejo isso, ou eu vou ter que me sacar contigo. Isto foi a invenção do Marco. Convenientemente desapareceu. É, conveniente para mim ou para ti, diz lá. Marco continua a deixar um rasto de destruição. A autópsia revelou que ele não morreu devido à pancada na cabeça. Não? Então qual é que foi a causa de morte? Hoje à noite, vidas opostas, unidas pelo destino.